A população do Oeste Paulista cresceu quase meio por cento e já chega a 909 mil habitantes. Apenas nove cidades da região de Presidente Prudente tiveram encolhimento populacional. Os dados foram divulgados nesta semana pelo IBGE. Presidente Prudente figura entre as cidades que tiveram crescimento populacional. Atualmente, são mais de 223 mil habitantes, 1.557 pessoas a mais que em 2015. Muitas migraram de cidades vizinhas em busca de oportunidade. Eu era de Teodoro, São Paulo. Lá é uma cidade mais pequena, né? Aí é mais difícil. Conforme vai crescendo, o desenvolvimento é melhor pra gente. Novos moradores que se somam aos que já estavam aqui e não abriram mão da cidade. E tem ainda quem está pensando em vir pra cá. Eu moro no ABC Paulista, em São Paulo, e trabalho pra uma empresa que é de Curitiba. Quem sabe no futuro eu venho com a família pra cá. No grupo das dez maiores estão ainda Dracena, Presidente Epitácio, Presidente Venceslau, Adamantina, Oswaldo Cruz, Rancharia, Pirapozinho, Martinópolis e Álvares Machado. Entre os 56 municípios, o que mais registrou alta populacional foi pra Sinha, com 3,15%. E teve o que mais encolheu. Flora Rica perdeu quase 2% da população. E se junta a mais nove que tiveram variação negativa. Mesmo assim, no geral, o Oeste Paulista tem mais gente. Quase um milhão de habitantes. Aumento de praticamente 0,5% contra o ano passado, de acordo com a estimativa do IBGE. Cresce o número de pessoas, crescem também os desafios. E numa cidade como Presidente Prudente, a gente sabe, são muitos. Mas um em particular chama a atenção, que é a questão do espaço urbano. Segundo especialistas, ele existe, mas nem sempre é bem aproveitado. No caso do setor habitacional, se destine áreas que tenham planejamento prévio, que tenham equipamentos urbanos adequados e que não segregue sócio-espacialmente essa população. Olha, Arassatuba passou de 192 mil habitantes em 2015 para quase 194 mil neste ano. Foi um aumento de 0,5% em relação ao ano passado. Já São José do Rio Preto ganhou 4 mil novos habitantes de um ano para cá. De acordo com o IBGE, no ano passado, a cidade tinha uma população de 442 mil pessoas. Neste ano, o índice está um pouco para um pouco mais de 446 mil habitantes. De acordo com o IBGE, no ano passado, a cidade tinha uma população de um ano para cá.